Música Falando nisso está de volta, muito correndo, hoje a Cecília falou que falando nisso, viu Felipe Nayara? É propaganda enganosa, que a gente, a gente fala que vai ficar bastante tempo e passa muito rápido, né? A gente está de volta para conferir agora os destaques do Bande Cidade 2ª edição. Música E vamos até a redação de Taubaté com a Rosemara Silva, saber o que a gente vai assistir hoje à noite. Rose, boa tarde. Solange, boa tarde para você, boa tarde a todos. Desde o fim da greve dos Correios, os carteiros estão fazendo plantão aos finais de semana, porém colocar em dia as correspondências não está sendo fácil, né? Só em São José dos Campos ainda faltam distribuir pelo menos 4 milhões de correspondências que agora também já começam a se misturar com as mais recentes. E o resultado disso é um novo atraso na entrega para o mês de novembro. Por isso, quem tem contas a pagar deve ficar atento para correr atrás de outras alternativas. Uma outra reportagem destaca a situação dos ex-funcionários de uma fábrica de chocolates que fechou as portas em Jacareí e até hoje não pagou os direitos trabalhistas. Uma reunião hoje com os vereadores da cidade é a esperança desses demitidos para garantir os seus direitos. E atenção agricultores aqui da região. Começou hoje a segunda fase da campanha nacional de vacinação contra a febre afitosa. O objetivo do Ministério da Agricultura é vacinar cerca de 160 milhões de animais em torno. Esses são alguns dos destaques que você confere a partir de 10 para 7 da noite. Solange. Muito importante essa campanha contra a febre afitosa. A gente tinha acabado de falar, né Cecília, em relação à greve dos Correios. Está muita coisa acumulada ainda, mesmo com o fim da greve, muita correspondência parada. Olha lá, tem que correr atrás, não deixa esperar, não fica esperando não para poder pagar a sua conta porque a situação, principalmente aqui em São José dos Campos, ainda não está normalizada. Bom, vamos escutar mais uma reclamaçãozinha, uma pergunta da rua. Vamos lá. Quanto tempo a empresa tem para ter o nome do SPC? Excelente pergunta. Quanto tempo tem? Isso, cinco anos. É o prazo de cinco anos, o consumidor que não pôde quitar a dívida, a empresa tem que retirar em cinco anos. Então, ela sai automaticamente. Mas o que não impede é a loja de continuar cobrando o consumidor. Agora, se eu paguei, se eu estava com o nome sujo e paguei, em quanto tempo esse nome tem que sair da lista negra? Tem que sair em cinco dias. Cinco dias no máximo? Isso, comprovado o pagamento tem que sair em cinco dias. Se meu nome for negativado e eu não tivesse sido avisado, eu posso mover uma ação contra a empresa? É, contra a empresa, pois o órgão que vai inserir o nome no seu cadastro, o consumidor tem o direito de saber, de ser informado, porque é muito constrangedor que você chegue em uma loja e seja impedido de fazer a compra, ainda que o consumidor esteja inadimplente, ele merece ser comunicado. Exatamente. Às vezes ninguém deixa de pagar a conta por uma situação de emergência, não é verdade? Tem uma ligação ao vivo, Cecília? Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? A Margarida de Acreí. Margarida de Acreí, mulher. Tudo bem, Flávia? Eu estou sempre ótima, graças a Deus. Eu estou só, 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 eu estou só. Ai, obrigada, minha linda. De nada, eu sou minha linda. Olha, Flávia, eu gostaria de perguntar para a moça que eu fiz um empréstimo, eu não vou precisar só o banco. Eu tenho que ver que eu levei R$ 600,00, eu vou pagar R$ 150,00 por mês, eu fiz as contas, vou pagar R$ 5.000,00 por mês. Isso está certo, será? Espera aí, espera aí que eu não estou entendendo. Você pediu quanto emprestado? Olha, eu pedi R$ 1.000,00 emprestado, mas depois eu pude levar só R$ 600,00. E eu levei R$ 600,00 e estou pagando R$ 130,00 por mês. E eu fiz as contas, vai dar mais R$ 5.000,00. Isso está certo? Ai, dona Margarida, eu preciso avaliar o contrato da senhora, eu peço que a senhora procure o PROCON unida do seu contrato, das parcelas pagas, porque alguma coisa está irregular. É. Pediu R$ 1.000,00, levou R$ 600,00. E ainda tem que pagar R$ 5.000,00? É, eu peço para a dona Margarida levar o contrato, que será avaliado ou por mim, por um técnico do PROCON, e nós vamos fazer contato com a empresa. Exatamente. Cecília, a gente está chegando no final do ano, começam aquelas compras gostosas de alimentos, etc. Vamos supor que eu comprei um alimento, observei que o prazo de validade, eu na correria, na hora de passar no caixa, eu não vi que o prazo de validade estava vencido. Eu tenho o supermercado, ou a loja onde eu comprei esse alimento, é obrigada a fazer a troca? Sim, desde que você... Por isso que é importante guardar aqueles tickets que a gente põe na bolsa. E muitas vezes joga fora. Isso, porque já fez a compra. Importante é olhar a validade lá já dentro do supermercado, né? Não é depois que leva para casa. Então, mas se estava na validade, ao verificar, sentiu que está estragado, deteriorado, vá à loja com o munido do documento e peça a restituição ou um outro. Lembrando que agora tem uma campanha chamada de olho na validade. Isso. Os consumidores agora vão verificar uma placa, uma etiqueta bem grande, dizendo que este estabelecimento participa da campanha de olho na validade. Aquele consumidor que encontrar um produto com prazo de validade vencido, deve dirigir-se ao caixa e ele tem o direito a levar o produto gratuitamente. Então, tem que tomar cuidado e é uma forma de inibir e que o próprio consumidor, porque quando acontece um produto vencido, o fiscal do PROCON vai lá e autua. O consumidor não ganha nada com isso, mas agora o consumidor... Prestou atenção? Tem prazo de validade vencido, vai no caixa e fala assim, ó, eu tenho o direito a levar de graça. Não vencido, você leva o outro, tá bom? Presta atenção nessa campanha, é muito legal. Uma ligação ao vivo, alô, boa tarde. Boa tarde. Quem é? Rafael. Rafael, de onde você está falando, meu querido? Estou falando de união. Diga lá. Queria falar que eu peidei. Ah, Rafael, é tão legal a gente ajudar as pessoas, né? Então, essas brincadeirinhas são legais pra você fazer com seus amigos, dentro da sua casa, né? A gente está aqui pra orientar as pessoas, tá bom, Rafael? Então, usa a linha pro bem, tá? Vamos lá, deixa eu fazer uma perguntinha pra você que eu estava comentando fora do ar. A questão do 99 centavos. Eu contei que eu passei numa loja, eu falei, ah, obrigada, não me deram um centavo de volta, eu falei, não, eu tenho que receber cinco centavos. Por que que as remarcações dos preços, já que a moedinha de um centavo não está sendo mais utilizada, por que que essa remarcação não vai pra 95 centavos sempre? O PROCON não tem como fiscalizar isso, Cecília? Isso é uma prática abusiva. Deve haver uma denúncia, sim, porque o Código de Defesa do Consumidor dispõe que, não havendo troco, o troco é uma forma obrigatória do comerciante. Já que ele se colocou 1,99, 2,99, ele tem que ter uma moedinha de um centavo. Eu sempre digo, consumidor, bala não é troco. Você não consegue comprar com bala. Entendi. Então, denuncia essa prática ao PROCON, que será feita uma fiscalização e também uma forma de educar o fornecedor, o comerciante. Exatamente, né? Porque às vezes você vai estar 99 centavos, você fica esperando o troco, nem que seja 1 centavo e esse troco não vem. Você tem direito, presta atenção. Se é 4,99, você dá 5 reais, você é obrigado a receber 1, você tem o direito, a receber ou 1 centavo ou 5 centavos, tá? É sempre para baixo, o preço deve ser marcado para o consumidor. Só estão me dando um toque aqui, viu, Rafael? Sério para o Rafael e para qualquer pessoa que queira passar trote, não só não falando nisso, mas qualquer outro programa ao vivo, a gente tem aqui o detector de chamadas, tá? A gente sabe de onde vem a chamada, de que cidade vem a chamada, tudo, tudo, tudo. Então, de repente, pode gerar um processo por uma situação vexatória, né, em relação ao programa. Então, evita qualquer tipo de ação como essa, tá bom? Quem tá falando com a gente? Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, quem é? É, Jandira de Taubaté. Oi, dona Jandira, tudo bem com a senhora? Tudo. Pode falar, dona Jandira. Olha, eu mandei um senhor arrumar para mim 5 cadeiras que estavam mole. Sim. Ele fez o estofado muito mal e as cadeiras vieram mais mole do que ele levou. Veio pior, dona Jandira. Hã? Veio tudo pior do que estava. Veio pior, veio mais estragada ainda a cadeira. Pois é, veio mais mole. Hã? Vamos ver o que a Cecília pode ajudar. É importante o consumidor saber que nessas prestações de serviço é importante ter um contrato, um recibo, um orçamento para poder futuramente discutir esses serviços que o consumidor fica insatisfeito. Reclame ao prestador de serviço. diga que não está de acordo com o que ele ofertou e se não resolver, vai reclamar no Procon de sua cidade. Ok, então. Cecília, obrigada pela sua participação. Mais uma vez, os contatos do Procon aqui na sua telinha. Bota a boca no trombone mesmo para você garantir o seu direito. Um abraço para todo mundo do Procon de Jacareí. Obrigada, até a próxima. Bom, a gente vai ficando por aqui. Amanhã, ao vivo, a gente volta para falar sobre TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.